O povo brasileiro diz não, nós somos a resistência. Valeu, companheirada. O próximo a falar é o companheiro Edson, do Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói. Peço aos próximos companheiros que vão se manifestar, que vão ter lugar de fala aqui. A fala está garantida. Nós vamos tentar ser mais objetivos. O sol está quente, o tempo é curto. Então vamos tentar ser um pouco mais objetivos. Valeu, companheirada. Olha lá, Edson. Obrigado, companheiros. Uma boa tarde para todos e todas. Companheiros, eu vim aqui hoje não só prestar solitariedade para o Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói, mas também falando em nome da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, trazer nosso apoio a toda companheirada petroleira desse país e dizer que os metalúrgicos do Brasil inteiro estão ligados na luta de vocês e esperando para entrar também nessa luta a hora que for convocada. Porque a gente sabe, companheiros, que o país inteiro está prestes a acontecer. O que hoje estão tentando fazer com a Petrobras, já fizeram com nós metalúrgicos da indústria naval. A indústria naval brasileira, todos sabem, que nos governos Dilma e Lula tentam reerguer, reerguem baseado nesta empresa. Baseado nas necessidades da Petrobras para a prospecção do petróleo, para o refino do petróleo, até para a parte dos fertilizantes, nós produzimos estruturas para lá. E hoje, companheiros, só na indústria naval, depois que o Temer assumiu, nós éramos 82 mil trabalhadores diretos nesse país. Só na indústria naval. E hoje, companheiros, nós estamos exatamente com aproximadamente 8 mil trabalhadores no país inteiro. Nós temos 10% de trabalhadores na indústria naval brasileira do que tínhamos há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, nós já perdemos 70 mil. Quantos mais eles querem entregar? Então, companheiros, os trabalhadores do Brasil têm que se unir, a população tem que entender, vai tirar esse Bolsonaro neofascista do poder. Ele não pode continuar aí. Nós continuamos desempregados e a previsão é de mais gente. O que está acontecendo com a CEDAI é uma prévia à tentativa do governo estadual de privatizar. E isso vai gerar desemprego como já gerou dos técnicos da CEDAI. Então, companheiros, vamos nos manter na luta, unidos por um Brasil democrático e com direitos para o povo brasileiro. Por isso, essa empresa é referência. Agradecer ao companheiro David Bacelar, ao companheiro Teseu, ao companheiro Petroleiro de Tuque de Caxias, a companheira, no nome do companheiro Simão, que tem ajudado muitos metalúrgicos no setor naval. Teseu, por exemplo, já nos ajudou, grande Teseu, obrigado. Inclusive com dinheiro para manter um sindicato de pé. Então, companheiros, é a luta nossa, a união dos trabalhadores, que vai fazer não deixar esse companheiro, esse safado desse Bolsonaro, privatizar a Petrobras. Vamos à luta, companheiros! Valeu, companheiro, valeu, Edson. Companheiros, eu peço aqui licenças inscritas para trazer de volta a companheira Jandira, que recebeu uma missão. A companheira Jandira recebeu uma missão da coordenação de grupos petroleiros e está aqui para dar a resposta. Valeu, companheira. Pessoal, não vou nem subir de novo, não precisa. Nós passamos, nós sabemos que há um objetivo central aqui, antes, inclusive, que outras medidas arbitrárias sejam tomadas. Está bem um pouquinho? Estou achando baixo no parque. Dá para aumentar o suporte? antes que outras medidas arbitrárias sejam tomadas. E a gente sabe que sexta, sábado e domingo é um caldo para isso. E até porque tem juiz de plantão para fazer. Contra nós sempre tem. A favor é que é duro. Então, nós ficamos a semana inteira, desde segunda, quando sair daqui, terça, quarta, eu, deputado Ramos Silva, Zé Guimarães, Henrique Fontana, Zaratini, conversando com o deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, para que ele, em nome do parlamento, mediasse com a Petrobras um canal e uma abertura de negociação. Vamos ver se tem algum salgado ali para nós. Tentamos tudo isso. As centrais pediram uma audiência que está marcada para a semana que vem. Nós achamos um pouco longe. Então, hoje de manhã, mandei mais mensagens ao presidente Rodrigo Maia. Ele acaba de me mandar um áudio dizendo que está saindo de um evento e imediatamente vai tentar abrir esse contato com o presidente da Petrobras para que a gente consiga remontar essa mesa de negociação. Então, ele respondeu, deu retorno. Vamos ver se hoje, durante o dia, a gente tem novidades importantes aqui para que a gente possa evoluir no que o fim de semana sempre é uma coisa meio... É uma incógnita, né? Nós não queremos chegar sábado e domingo sem nenhuma informação. Então, eu vou dando retorno para vocês na medida que eu tenha para que a gente possa ficar mais tranquilos e talvez com alguma perspectiva. É isso aí. Obrigada. Obrigado, Jandira. Anunciar aqui a presença Anunciar a presença da comitiva Capixaba Trabalhadores e trabalhadoras que estão presentes aqui na luta apoiando a greve dos petroleiros. Também a presença do grupo Amigos de Lua de Porto Alegre. O próximo, lembrando os próximos que vão se manifestar aqui manter um tempo mais coeso com as mais objetivas o sol está quente. Vamos adiante, companheiros. O próximo é o deputado federal Paulo Ramos pelo PMT do Rio de Janeiro. Paulo Ramos. Companheiros e companheiras todos nós que estamos aqui já sabemos o que está acontecendo não temos nenhuma dúvida que um governo que foi conquistado a partir de um golpe tem compromissos com o desmonte o mais completo do Estado brasileiro. Quer dar continuidade ao desmonte que sempre veio acontecendo. o presidente Bolsonaro que foi eleito pelo voto popular faz parte dessa quadrilha que vem praticando crimes de lesa pátria. A entrega da Petrobras está no rol desse patrimônio para ser entregue nas mãos através da mais grossa corrupção que é a mentira com as informações levadas à opinião pública aliás com os grandes meios de comunicação. Então o patrocínio agora mesmo o BMDS acaba de vender as ações que controlavam as ações da Petrobras correspondendo a 10% das ações incluindo ações com direito a voto. Por que o BMDS fez isso? Reduzindo o controle do Estado. O presidente do BMDS aqui em frente não é só amigo dos filhos do Bolsonaro ele é filho de um grande amigo do Paulo Guedes porque o Paulo Guedes ministro da economia é o grande representante do capital financeiro e do capital industrial é aliado das multinacionais e das grandes lavanderias que são suas potências hegemônicas que controlam também os paraísos fiscais mas o presidente do BMDS é filho de um amicíssimo do Paulo Guedes com quem tem negócios mas eu tenho que dizer e dizer aqui que no Congresso Nacional esse esquema de desmonte do patrimônio nacional tem os seus aliados e o principal aliado desse retrocesso na entrega no desmonte do Estado é o deputado Rodrigo Maia ele representa exatamente isto e nós temos que demonstrar em praça pública o deputado Rodrigo Maia eleito pelo Rio de Janeiro é do DEM e o DEM é a expressão da direita eu estou vindo aqui hoje para dizer encontrando muitos companheiros quando na Assembleia Nacional Constituinte conseguimos restabelecer o monopólio estatal do petróleo olha o retrocesso aí então nós sabemos que o presidente da Petrobras se pegar a carteira de identidade dele a nacionalidade pode ser qualquer outra menos brasileira é um entreguista é um comprometido com isso e obviamente que o sistema incluindo o poder judiciário não é à toa que o Tribunal Superior do Trabalho faz o que fez para tentar acabar com a justa greve dos pretoneiros que a greve não tem a ver só com as demissões não é Aralcária não, não a greve é a defesa da soberania nacional a defesa da Petrobras portanto fora com os vendilhões da pátria fora Bolsonaro fora Guedes fora Rodrigo Maia fora o presidente da Petrobras fora o presidente do BNDES fora com todos eles que o povo na rua vai fazer com o dia de recuo só a luta na rua os petroleiros hoje estão nesse exemplo e eu só lhe atingi vejo a coisa aqui a luta continua companheiros vamos lá obrigado companheiro obrigado obrigado Música Obrigado Gostaria de anunciar a presença aqui do Marcelo Nogueira Da executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia Também a presença de Sonia Latiger Da União Brasileira das Mulheres E do Fórum de Economia Solidária de Niterói E o próximo com a palavra é o ex-senador da República Lineberg Farias Companheiros, vou ser bem breve Eu queria primeiro destacar a coragem dos petroleiros Vocês estão sendo de uma ousadia grande Que é de fazer uma greve como essa Nesse momento no governo fascista como o Bolsonaro Eu tive terça-feira lá na Reduc pela manhã E vi que todo mundo estava parando É muito simbólico esse ato que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro O Rio de Janeiro, o desemprego no Rio de Janeiro Cresceu três vezes mais do que no resto do Brasil Infelizmente, boa parte dessa desgraça que está acontecendo no Rio de Janeiro É por parte da mudança da política em relação à Petrobras Vocês lembram que há cinco anos atrás Você no estaleiro Mauá tinha seis mil trabalhadores Agora não tem mais ninguém Destruíram os empregos criados por Lula nos estaleiros Querem, pessoal, vender as refinarias? É uma loucura Vamos virar exportador de óleo bruto E estão entregando o nosso pré-sal Eu estou convencido que uma das causas principais desse golpe Foi entregar o pré-sal brasileiro às multinacionais Essa greve de vocês, pessoal Está se alastrando Eu estava agora na Assembleia dos Trabalhadores da Casa da Moeda Aqui no Campo de Santana Que estão vindo para cá Que entraram em greve com vocês Fizeram uma greve de 24 horas na segunda-feira Pessoal, eu fui presidente da ONU em 92 Faz tempo De lá para cá Eu acompanhei praticamente todas as lutas sindicais Dos trabalhadores no Brasil O aprendizado que a gente tem que ter é o seguinte A categoria que não enfrenta Ela é massacrada A categoria que se mobiliza Consegue vitórias E a maior prova disso São os trabalhadores da Dataprev Que estão aqui Porque pessoal, privatizar a Dataprev É algo tão estratégico como o petróleo São os dados de mais de 50 milhões de brasileiros Demitiram 500 trabalhadores O que o pessoal Dataprev fez? Ocupou? Fez greve? E agora essa semana conseguiu a decisão no TST Mandando revogar todas as demissões dos trabalhadores Eu quero encerrar Eu quero encerrar Eu estou convencido, pessoal, que 2020 Para derrotar Bolsonaro Se a gente ficar pensando só em eleição, nós estamos errando A gente tem um grande caminho em 2020 Para derrotar Bolsonaro A gente tem que jogar todas as nossas fichas Na mobilização do povo Para tentar construir em médio prazo Uma greve geral que pare o país E aqui no Rio Aqui no Rio Eu encerro Presidente da CUT agora é o Sandrão Que é um cara muito bom, mata mosquito No Rio de Janeiro acontece uma situação diferente Na área municipal Caos na saúde Mobilização dos trabalhadores Ontem houve uma greve de 24 horas dos professores da rede de educação Da rede de educação municipal Os trabalhadores da CEDAI também estão se mobilizando Porque pessoal que houve um crime A nomeação desse presidente que estava envolvido com aquela crise da São Arco Depois da demissão dos melhores quadros Aí é crise na água Para eles tentarem privatizar Então, eu estou convencido Que antes da greve nacional Dá para fazer no Rio de Janeiro Uma paralisação em todo o Rio de Janeiro Contra Crivala, Fitchel e Bolsonaro Em frente, companheiros Parabéns a todos os portugueses Obrigado, Liderbergue O próximo é o petroleiro da Reduc, Marcelo Bernardo Pessoal, boa tarde Eu queria que os petroleiros levantassem a mão Para mostrar a presença Pessoal do Colbergue, do TPG Das plataformas da Reduc Pessoal, como eu estou falando Nós estamos aqui porque nós estamos numa grande fortíssima, pessoal Uma grande fortíssima E nesse momento nós temos que fazer um desafio a esse governo Abaixem os preços dos combustíveis Que o nosso povo está sofrendo Pare de massacrar o nosso povo Nós, petroleiros, somos contra Essa política de preços que estão colocadas aí Porque é a política de preços Que importa mais combustíveis, pessoal Nosso país está infestado de combustíveis privados E internacionais importados É por isso que esse preço está caro E nós estamos dizendo Nós somos capazes de produzir combustível É só botar as definarias para produzir a nossa carga máxima É botar para terminar a obra do Comperge É para terminar a obra do segundo trem da Renéche Esse é o caminho A desnacionalização e a desindustrialização da economia Afetem cheio a Petrobras Ou não é verdade que no país que exporta produtos do agronegócio Fechar uma fábrica de fertilizantes para ela ficar parada Não é um crime de lesa pátria E isso é um crime de lesa pátria Então é muito importante que a gente saiba Que nesse momento há um processo de desnacionalização e desindustrialização da economia E nós, petroleiros, achamos uma brecha Para dar um fim nisso Que é dar um passo à frente Que é dizer basta Há uma série de ataques à nossa categoria E tem gente que vai perder entre 10 e 20% do salário Com os ataques que estão colocados Estão demitindo Sem cumprir o acordo coletivo É isso que eles estão fazendo E quando a gente entrou em greve A gente sabia que ia ser difícil Milhões e milhões de multas Embargo do cofre dos sindicatos Não vão nos intimidar Aviso o Castelo Branco Bolsonaro Que a nossa grande vai continuar Pode avisar Nós vamos fazer uma avaliação terça-feira Mas no fim de semana a nossa grande continua É a primeira vez Para concluir A primeira vez na história do nosso movimento Que os trabalhadores do pré-sal Os trabalhadores petroleiros do pré-sal entram em greve Nós estamos falando de metade da nossa produção de óleo e gás Do país pessoal Uma salva de palmas dos trabalhadores das plataformas Que entraram em movimento Muito bom E é esse o caminho O caminho, como falou o Liginei Requinha É construir um processo de mobilização Junto com a Detaprem Junto com os correntes Que veio metalúrgicos Pancaram todo mundo Rumo ao greve geral Para impedir o processo Que acaba com a vida do nosso povo Para parar a privatização da cidade Como aqui no Rio de Janeiro Vamos ao último É a saudação de um petroleiro da Reduc Que está em greve Ok O próximo é o deputado estadual Para o PT Valdeck Petroleiros, petroleiros, companheiras, companheiros, camaradas Eu quero começar por uma frase Pela qual em geral termino Só a luta muda a vida E nós estamos falando De um desafio para 2020 Que é muito mais importante Do que o próprio desafio eleitoral Só a luta social Só a organização dos movimentos sociais De trabalhadores e trabalhadores Terão força para derrubar Não apenas o nazismo e o fascismo Crescente no Brasil Que é insuficiente falar apenas Da luta contra o nazismo e o fascismo Embora ela seja fundamental Mas é insuficiente Uma outra luta igualmente importante É derrubar a agenda entreguista A agenda que dilapida a soberania nacional E no Rio de Janeiro Nós estamos no coração desta luta Nós estamos no coração desta luta Que aqui no Rio de Janeiro Nós temos algumas das principais estatais brasileiras Que são alvo da sanha Do grande capital internacional A que a agenda do Guedes representa Aqui no Rio de Janeiro Nós temos o principal acervo De universidades e de institutos de pesquisa Que estão sendo diariamente atacados e ofendidos Por este governo que tem ódio à ciência Por isso é muito importante entender A luta que estamos travando Petroleiros e petroleiras Travaram o maior embate Contra Fernando Henrique Cardoso E nos anos 90 De novo petroleiros e petroleiros Ao lado de trabalhadores e trabalhadoras da SEDAI Do sistema elétrico brasileiro Da Casa da Moeda Da Data Preve Estão em luta Aqui no Rio de Janeiro e na Assembleia Nós estamos todo dia Denunciando este projeto Que a crise da SEDAI É um projeto É um projeto para viabilizar A sua privatização E transformar esse bem essencial à vida A mera condição de mercadoria regulada Pelo do interesse do capital Nós estamos aqui para prestar nossa solidariedade Aos trabalhadores petroleiros Que estão lá dentro desde sexta-feira A toda categoria O mandato está à disposição dessa luta Fora Bolsonaro Fora o fascismo Fora o entreguismo Brasil, país soberano Livre, igualitário e justo A próxima a falar É uma companheira que está conosco aqui Desde o primeiro dia do acampamento Fica aqui conosco Doite, o dia A noite É a camarada Nostra Albuquerque Petroleira da BR Estribuidora Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Vamos dar uma boa tarde Por alto Para que os companheiros Escutam Eu vou falar o nome Companhia Cibeli Boa tarde É isso aí Companheiros e companheiras A minha fala É na realidade Uma fala De gratidão De agradecer A todos os companheiros e companheiras De outras categorias Da Casa da Moeda Da Brata Preve Os camaradas Da Juventude do Levante Popular Que estão aqui diariamente com a gente Uhul Os companheiros do MAP Os companheiros do MPA Como é que é? Quando a cidade e o campo se unir Quando a cidade e o campo se unir É isso aí, companheiros A gente está nessa greve Uma greve crescente Eu sou Nostra Eu sou funcionária da Petrobras Distribuidora Que na realidade Já foi privatizada Infelizmente a gente Está vivendo lá diariamente Com demissões Já foram mais de mil e duzentas Pessoas que foram desligadas Da BR Desde o dia Dez de dezembro E portanto A minha fala Vai no sentido Eu trabalhei quase 15 anos nesse prédio Eu sei que lá de dentro Dá pra ouvir Portanto a minha fala Companheiros Que estão dentro do prédio Que estão nos escutando É preciso a adesão De todos os companheiros Também Que trabalham nos produtos administrativos Os nossos companheiros Das áreas operacionais Das refinarias Que estão Nas plataformas A greve está no crescente diariamente E é preciso Chamar também A responsabilidade De todos os patroleros E petroleiros Que também trabalham No prédio administrativo Por que companheiros? A gente sabe que as refinarias Que estão ameaçadas De serem privatizadas Elas já estão Em fase vinculante E se elas forem privatizadas A gente sabe que infelizmente A demissão vai chegar aqui Pra galera do administrativo também Portanto A nossa luta Tem de ser De unidade De todas as categorias Em luta E é um sonho E aposto Que esse Movimento grevista Vai ser um estupir Para que mais e mais Categorias em luta Cabem entre em greve E pra que a gente possa Construir Uma grande greve geral Para barrar A destruição Que está sendo executada Pelo senhor Paulo Guedes Pelo senhor Bolsonaro E por ele O precocho dele aqui Ricardo Castelo Branco Portanto companheiros A unidade É a luta Confedera Petrobras Confedera Petrobras É isso aí companheiro Obrigado A próxima é a Maíra Do Levante Popular Da Juventude Seja bem-vindo a Maíra Boa tarde Companheiros e companheiras De luta O movimento que a gente Está fazendo aqui Na cordeira Petrobras É histórico Eu queria saudar Esse movimento Que vem mostrando Para nós Da juventude O caminho Para que a gente Consiga construir Um processo de lutas Com muita unidade E vitória Para a classe trabalhadora É verdade Que o tempo que nós vivemos Não são tempos fáceis Mas é verdade também Que é nessa demonstração De unidade De solidariedade De classe Que a juventude E a classe trabalhadora Serão capazes De romper Os cercos Do neoliberalismo De romper Os tempos de ódio E os tempos de guerra Que os neoliberais Fascistas Querem para nós Se nós Na juventude Estamos aqui É porque nós Não estamos apenas A solidariedade de classe Mas temos compromisso Com o Brasil Com o patrimônio Do povo brasileiro E mais do que isso Nós acreditamos No sonho E em dias melhores Para o nosso país E para a classe trabalhadora Nós do Levante Para concluir Sermos aqui O nosso compromisso Com a construção Dessa greve E com a luta Dos petroleiros Do Brasil inteiro Como já estamos Fazendo desde o início Com muita gente Para tudo o que Vocês precisarem E vamos juntos Até a vitória Muito obrigada Muito bem Obrigado companheira O próximo É o jovem petroleiro Coordenador do sítio Contro-MF O bom campeonato Coordenador do sítio Caramba Torçando o Zé E o ombro O que é isso? A Petrobras sucateada A senhora do Levante É top Bom dia a todos e a todas, boa tarde já, apesar a gente não ter almoçado ainda Primeiro eu queria parabenizar a categoria petroleira por essa greve Salmo de palmas para todos os petroleiros e petroleiras corajosos que estão enfrentando esse governo fascista A categoria petroleira, e é eu que sou filho de petroleiro E que meu pai estava nas listas de demissões na década de 90 Era presidente do Cipetro-NF durante o governo do Cipetro-Ceará-Piauí Durante o governo do Fernando Henrique E fez aquela época não só a participação para ficar em nome de lista de demissão Mas não é a existência necessária para a gente ter tido a oportunidade de hoje trabalhar nessa empresa E essa greve é diferente É uma greve diferente por quê? Porque a nova geração nessa greve pela primeira vez assume o protagonismo de defesa da Petrobras Os momentos que nós temos vivido nesses dias intensos de greve E que companheiros nossos estão uma semana lá E eu, eu acabei de conseguir subir lá no quarto andar Para falar com os companheiros por um furo na segurança da Petrobras Eles não esperavam E eu consegui subir e falar lá com David, com Tadeu Consegui falar com a Sibeli e com o Mãozinho, o Silva não estava lá na hora E eles levaram um susto Eles levaram um susto, mas eu trouxe a mensagem A mensagem das plataformas A mensagem das efinoarias, dos terminais Das bases administrativas Eu trouxe a mensagem de cada brasileiro De cada brasileira para eles Porque na hora que os petroleiros estão em greve Não tem governo nenhum que não treme nas bases Esse governo, ele está tremendo nas bases E é por isso que eles estão em colunio com a justiça Para tentar derrubar a nossa greve Mas nós não vamos baixar a cabeça Os petroleiros nunca se acovardaram Os petroleiros são uma categoria que historicamente Fazem o papel que deve ser feito Em defesa da nossa Petrobras para o povo brasileiro E é interessante Que aí eu vendo aqui a presença da polícia na porta O que eu disse Agradeço aos companheiros policiais Que garantirem a segurança Porque são trabalhadores também Que esse é um ato pacífico É importante a gente reconhecer a importância da polícia militar Mas infelizmente A gestão da Petrobras Aciona muitas vezes a polícia militar Para nos tratar como bandidos E quando a gente chega na base Para fazer a greve Tem mais polícia lá Do que em qualquer outro lugar Que precisa realmente da polícia militar Mas nós não somos bandidos Nós somos trabalhadores e trabalhadoras Que estão brigando Por uma Petrobras para o povo brasileiro E aí lá em cima eu tive a oportunidade de conversar Com Dente, com Tadeu Por alguns minutos Com a Sibélia E eu fiz um relato que ontem Um dos momentos mais emocionantes para mim nessa greve Muitos companheiros estão aqui começaram a aplaudir e comemorar Como se fosse final de Copa do Brasil Então os companheiros todos Que estão aqui nessa luta Cada plataforma Cada controleiro Cada controleira que entra nessa greve Fortalece E nós estamos no crescente No crescente Na bacia de campos O pré-sal Pela primeira vez na história Faz um greve E é por causa de cada um e cada um de vocês Que o pré-sal está entrando em greve Porque nós conhecemos um monte de gente que está no pré-sal E aí uma coisa que nós não vamos passar na história Como covardes Os petroleiros são uma categoria muito corajosa E o que garante A coragem dos petroleiros É a união que nós temos O que garante É a coletividade Os nossos discursos basicamente Têm sido eles Mexeram com o meu companheiro Mexeram comigo E aí quando a gente vem aqui Num ato Uma hora da tarde Todo mundo com fome E a galera firme aqui participando do ato É porque a gente tem certeza Que a gente está no caminho certo Queria só justificar para os meus companheiros aqui Que estavam na expectativa Não sei se ouviram Muitos me perguntaram Que horas o Lula chega Porque naturalmente o presidente Lula É o grande mentor da gente estar aqui E poder estar aqui Então eu quero agradecer O nosso presidente Lula E pedir um salvo de palmas Porque foi ele Que deu essa oportunidade Para a gente estar aqui hoje Eu não posso deixar de registrar também pessoal Peço desculpa pelo ablongamento da minha fala De pedir uma salva de palmas Companheiros José Maria Angel Que está doente Não pôde estar à frente dessa greve Companheiros José Muito obrigado Por tudo que você fez E faz Por nós petroleiros E por fim Essa é a minha fala Companheiros Não vem pra cá Por questões de segurança Que é uma área aberta E o Poperula Por motivo de segurança Não vem mais para o nosso ato Não se conseguiu ter Essa segurança Para a gente garantir a presença do Lula Aqui nesse ato E eu finalizo dizendo uma coisa Nós petroleiros Somos uma categoria de esperança E a esperança É uma das únicas coisas Que movem o ser humano A esperança De respeito A esperança Por dias melhores A esperança De um Petrobras Com o povo De um Petrobras Com o Brasil A esperança De que a classe trabalhadora Vai estar unida Vai estar vindo E nós vamos ser Mãe impulsionadora De todas as outras categorias Para participarem da luta E entender Que na coletividade É que está a saída Então eu costumo terminar minhas falas Com uma frase Que já virou jargão Para mim Mas que eu não posso deixar De registrar aqui Mais uma vez pessoal Essa luta Ela é de todo mundo É da coletividade É de cada brasileiro Cada brasileiro Que luta Por um país melhor Por um país democrático E é por isso Que tenho certeza Que nenhuma categoria Nenhuma pessoa Sozinha É nada Mas juntos A gente é muito mais forte E vence Qualquer governo fascista Que queira nos enfrentar Nós vamos enfrentar A greve continua E eu queria chamar aqui A greve continua A greve continua A greve continua A greve continua Um abraço pessoal Obrigado Teseu O próximo É o Wagner Freitas Vice-presidente Da CUT Nacional Dente, boa tarde Boa tarde a todos A todas Boa tarde pessoal Belevantes Pessoal da juventude Pessoal Jornal da juventude Os europeus sindicalistas Não levantar isso mesmo Levante a show Na verdade Eu estou desculpendo Os movimentos sociais Aqui presentes Estou vendo todo mundo Junto a CUT Mas eu já disse O presidente Lula O Brasil hoje É um país muito estranho Muito diferente E nós não achamos Que o presidente Lula Tinha segurança Para estar presente Nesse ato aqui Eu quero que você registre isso Nós não achamos Que o presidente Tinha segurança Para estar presente Aqui neste ato Hoje E se há insegurança Com o presidente Dentro da república Imagine a insegurança Que existe Para toda a população Brasileira Afligida por esse governo Fascista Eu só queria Parabenizar A FUP e a greve Dos companheiros Os companheiros Que estão lá em cima Representando a todos Os petroleiros Dos petroleiros E petroleiras do Brasil Silva Dede E Sibeli Todo mundo Que está vendo ali O pessoal Até se analisando Com a gente Mas a mídia Está me perguntando Muito Questionando muito O motivo da greve Dos companheiros Da Tata Brás Então essa mídia É muito desinformada Os companheiros Moedeiros Estão chegando Estão em greve Também Está chegando aqui A caravana Dos companheiros Moedeiros Com recebeu Com uma salva de palmas Toda na teoria Em greve Na casa da moeda Então quando os Moedeiros Estão em greve Os petroleiros Estão em greve Hoje a mídia Me questionava Dizendo Ah Vocês estão fazendo greve Porque vocês são contra O governo Bolsonaro É verdade Nós somos contra mesmo Com o governo Bolsonaro Porque esse governo É um governo Que tira de outro Dos trabalhadores E das trabalhadoras Um dos motivos Da greve É esse mesmo Nós achamos Que esse governo Não deve existir Que ele tem que acabar É fora Bolsonaro Nós achamos mesmo Isso Agora fundamentalmente O motivo dos Botoneiros Estão em greve Os modelos Estão em greve É que a situação Econômica Do trabalhador brasileiro Estão na desgraça É por isso que está em greve Está em greve Por conta do preço Do ano diesel Que você que está Me ouvindo agora Paga Para colocar no seu carro É o preço da gasolina Que você coloca Quando consegue colocar No seu carro Está em greve Por causa do preço De um botijão de gás Que ninguém consegue Mais comprar No Brasil Está em greve Sabe por quê? Por um preço De um quilo De carne Que no Brasil Hoje nem Corde churrasquinho Ou mais No fim de semana O trabalhador pode Porque ele consegue Vem para cá Não tem que fazer Churrasquinho De pé de frango De asa de frango Está em greve Porque o Brasil Não tem rumo Não tem política econômica Os moldeiros chegando Está em greve Porque a vida Está muito difícil Está em greve Porque não tem democracia Está em greve Porque tem violência Porque a polícia Mata pobre Preto Na periferia Todo dia Porque a violência Contra a mulher Trabalhadora A violência Contra a mulher Cada dia Uma mulher assassinada A violência Contra a democracia É um Brasil Que voltou atrás É por isso Que o Lula Tem que voltar Gente Então a greve É por isso Ah então Faz greve geral Vamos construir Dia 8 de março Agora É uma grande construção Para as mulheres No dia nacional Das mulheres Que é um dia de luta No dia 18 Tem a plenária A greve nacional Os corpêos da educação E vamos transformar Isso no setor público E vamos acumular Assim por uma grande Greve geral no Brasil Mas por quê? Porque nós somos Contra a eleição Que elegeu Falsamente o Bolsonaro Também Mas é porque nós Queremos restituir O Brasil Para os brasileiros O Brasil Para a classe trabalhadora Do jeito que dá Não dá mais E é os trabalhadores Que tem que dar recado Contra o fascismo No Brasil Parabéns ao FUP Nessa solidariedade A greve Aos bordeiros E vamos em frente E rumo A uma grande greve Que vai ter que dar ao Brasil É o senhor E o senhor Queria fazer Uma saudação especial Aos cumprindos 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 companheiros Maidora, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, Serginho. Valeu, companheiros Levantes, companheiros da UJS, da UNE, os estudantes da UJS, que estão animando o acampamento à resistência petroleira. Obrigado, companheiros. Vamos adiante. Um, dois, três, quatro, cinco mil. A Casa da Moeda é patrimônio do Brasil. Um, dois, três, quatro, cinco mil. A Casa da Moeda é patrimônio do Brasil. Um, dois, três, quatro, cinco mil. A Casa da Moeda é patrimônio do Brasil. Obrigado, companheiros. Sejam bem-vindos a essa greve, unindo as categorias em torno do patrimônio nacional e da nossa soberania. Vamos adiante, companheiros. Queria convidar agora a companheira Maria Gazé. Ela fala em nome do movimento dos pequenos agricultores, o MPA. Um movimento importantíssimo que está aqui conosco, ajudando a construir e manter esse acampamento. Seja bem-vinda, companheira. Quem alimenta o Brasil? Quem exige respeito? Boa tarde, companheiros e companheiras. Dizer que, mais uma vez, é uma satisfação muito grande estarmos aqui, né, nós estamos com um grupo desde sábado, né, da semana passada. Não estamos dentro, mas estamos fora. Aqui no dia a dia, está cooperada com os petroleiros e as petroleiras. Com o povo brasileiro. E o que é que faz o povo da roça, o povo do campo, que nesse momento poderíamos todos e todas estar lá no meio do sol como esse, produzindo os alimentos necessários, que chegam a mais de 70% dos alimentos que chegam na mesa do povo brasileiro. O que é que o povo da roça, nesse momento, chega aqui, nessa greve geral, para se somar com os petroleiros e petroleiras em defesa da Petrobras, em defesa da Casa da Moeda, em defesa do Patrimônio Nacional. É porque lá no Piauí, lá perto de Picos, na região semiárida onde eu vivo, a Petrobras está dentro da minha casa e dentro da casa dos camponeses e camponesas desse país. Para a gente botar a panela no fogo, precisa do gás, porque ninguém de nós quer voltar o feixe de lenha. Para produzir o feijão e o arroz, precisa do combustível, do óleo diesel, nas nossas máquinas, nos tratores, nas plantadeiras, nas colheitadeiras. Precisa do óleo diesel e que esse país, na sua supra-soma inteligência, desenvolveu a maior e melhor tecnologia de retirar petróleo a águas profundas. E nós já perdemos várias das nossas estatais, vários dos nossos patrimônios nacionais, entregues ao capital internacional e às transnacionais. E nós não queremos a CHEU, nós não queremos as transnacionais lá fazendo a distribuição para poder a gente acessar o combustível produzido pelas mãos desses trabalhadores e trabalhadoras. Cada trabalhador e trabalhadora da cidade que ganha um salário mínimo para entrar no transporte todo dia e ir para o seu trabalho, está gastando mais de 30% do seu mísero salário com o transporte. E tudo isso é graças a essa política entreguista de quatro, de políticos vendidos que nesse país pegam o que o povo brasileiro construiu e entrega para o capital internacional. Então é por isso, companheiros e companheiras, que nós, os camponeses e camponesas, do MPA, do MAB, do Movimento Sem Terra, os quilombolas, os indígenas, o povo do campo vem não só para apoiar, mas porque assumimos como responsabilidade política a defesa do patrimônio nacional. Porque nossos filhos e nossos netos devem usufruir disso que foi construído no Brasil. Então, companheiros e companheiras, nós temos aí uma greve que segue e que cada um de nós temos a tarefa de mobilizar, de juntar, de se juntar do Rio Grande do Sul a sair no Amazonas, se juntar com os petroleiros como responsabilidade nossa em defesa da Petrobras, mas de todo o patrimônio nacional. Vamos à luta, companheirada! Vamos à luta! Obrigado, companheira! É isso aí, companheiros! Valeu a batucana da luta aí! Seguindo com as inscrições, na verdade, somar a caravana que veio do Espírito Santo! A pessoa que está presente aqui, somando essa luta! O próximo escanto é o Eduardo Henrique, pela FNP. Boa tarde, companheira! Queria trazer aqui o abraço da FNP, Federação Nacional dos Petroleiros, que está em greve junto com os demais sindicatos de todo o país. Saudar os petroleiros e petroleiras aqui presentes, os moedeiros aqui presentes, e todos os trabalhadores dos movimentos sociais e organizações que estão, não só aqui, mas como em todo o país, reforçando a luta contra o pacote de maldades do governo Bolsonaro, do governo Itzor, aqui no Rio e do Crivella. Porque esse pacote de maldades é um claro pacote antipovo, antitrabalhador. E por isso, eu não vou me estender novamente, que todos já falaram isso, que essa greve, além de lutar pelos direitos petroleiros, além de lutar pelo cumprimento da Corte Coletivo, além de lutar pela não demissão dos trabalhadores da Fafem, que também estão aqui presentes, queria fazer uma saudação especial aos trabalhadores da Fafem, aqui presentes, que a gente não vai deixar ninguém para trás, porque essas demissões que aconteceram, ou que querem demitir os companheiros, não é só a Fafem do Paraná. Hoje o governo Bolsonaro e o presidente Castelo Branco preparam demissões em massas, preparam esvaziar as várias regiões do país do poder de desenvolvimento econômico da Petrobras, da geração de empregos que essa empresa leva. Por isso, eu não queria me estender nisso, porque eu sei que aqui todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que essa greve é em defesa do Brasil, é em defesa de toda a classe trabalhadora brasileira. Eu queria dizer que é muito importante a unidade na luta, mais do que nunca a unidade na luta. O movimento, o pessoal do movimento petroleiro sabe das dificuldades que a gente enfrentou na greve de novembro, na organização da greve de novembro, que acabou não acontecendo, sabe a dificuldade da articulação entre as federações, mas eu queria dizer que nós insistimos e queremos e vamos batalhar sempre pela unidade de todos os lutadores em todos os momentos de luta. Inclusive por isso, a gente articulou esse ato aqui em defesa da greve petroleira, em defesa da Petrobras de forma conjunta. Independente de qualquer diferença, que essas diferenças vão ser discutidas nos devidos foros e nos determinados momentos. Por isso, é importante a gente saber que a gente precisa avançar nessa unidade, precisa avançar na organização conjunto da luta, porque a greve, que começou no sábado, se estende e cresce a cada minuto. As plataformas do PSAL estão entrando na greve. Na base do 5P3J, na base do LP, na base do Norte Fluminense, as plataformas estão entrando na greve e tem que estender essa greve, tem que crescer o nosso movimento. Então, e esse é o sentimento que está todo mundo aqui falando, que a greve está crescendo e está se fortalecendo. E tem que avançar, tem que avançar para parar a produção do país, porque é só assim que o governo Bolsonaro vai entender. E só com a unidade e toda a classe trabalhadora é que também o governo vai entender e pode atender as nossas expectativas. Por isso, inclusive, até falando dos companheiros moedeiros, a gente fez uma reunião ontem aqui com os dirigentes da FUP, da FNP e também agora com os dirigentes da Casa da Moeda. A gente convide todos a estar aqui segunda-feira, no final da tarde, com a plenária de organização dos movimentos sociais para organizar e colocar na pauta do dia a organização, como foi falado aqui no dia 12 de março, e a construção de uma greve geral para enfrentar o pacote, o projeto desse governo de forma conjunta. Pela construção da greve geral, estender a nossa greve petroleira, ganhar as nossas categorias, estamos juntos na unidade na luta. Aquele abraço. Obrigado, companheiro. Patrick, queria anunciar aqui a presença do José Cláudio, do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro, Lão Santucci, presidente da Associação Nacional do Votapré, a Associação dos Empregados do BNDES, todos aqui se somando a essa luta. Queria aqui chamar, com muita honra, o próximo inscrito, o companheiro Patrick, é um trabalhador, é um petroleiro, da Fofem, é um daqueles mil trabalhadores e trabalhadores que tiveram a sua demissão anunciada pela empresa. Patrick, chega junto, companheiro. Boa tarde, companheirada. Bom, companheiros, o meu nome é Patrick, eu sou esposo da Juliana, essa linda guerreira que está me acompanhando na luta, veio do Paraná junto comigo, pai de três filhos, Isabel, Samuel e Eduardo. Sou petroquímico, trabalho na Fofem há 20 anos. E o que estão fazendo com a gente é uma atrocidade mesmo. Eles estão... Eu fico muito honrado de estar aqui representando os mil trabalhadores que estão sendo mandados embora. Isso mesmo, pessoal, mil famílias que deixarão de ter o seu sustento, assim como a minha. Além dos três mil que serão afetados também por esse ato insano que a Fofem Paraná está fazendo, que a gestão do Petrobras está querendo fazer com a Fofem Paraná. A nossa motivação que nos move a lutar e continuar resistindo é essa grande mobilização que os petroleiros e petroleiras estão fazendo em todo o Brasil com essa greve puxada pela FUP. A saída não é individual. A saída só é coletiva, tanto para os petroleiros como para toda a nação. Isso é a única saída, é a saída coletiva. Vamos unir esforços para combater todas essas atrocidades que esse governo está nos impondo. Nós estamos no caminho da desindustrialização, da desesperança. Nós estamos perdendo a esperança, não temos mais... Estamos perdendo nossos empregos, estamos perdendo nossa dignidade. Lutaremos com muita força e não descansaremos enquanto não revertemos a situação desses mil trabalhadores e dessas 3 mil famílias que também serão afetadas. Queria agradecer a todos esse apoio, essas diversas centrais, esse apoio realmente unificado, esse apoio que o Brasil está nos dando, porque é só isso que nos faz mover e lutar. Muito obrigado, companheiro Rada! Obrigado, Patrick, que representa os trabalhadores e trabalhadoras da Fafem Paraná. Queria anunciar também a presença do Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro, SAC, a Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste, na pessoa do Hermes Costa, Sinti Saúde RJ, pessoa do Barriel Ribamar Grande, e chamar aqui a companheira, a companheira Cristiane, que é a esposa do nosso camarada Tadeu, que está lá em cima, confinado, nessa luta, ela que representa toda a família petroleira. Seja bem-vinda, companheira! Boa tarde a todos e todas, eu estou muito feliz de eles terem me chamado aqui para falar, estou até um pouco nervosa, mas queria dizer que a gente fica muito tocado mesmo de ver o que eles estão fazendo, de ver o sacrifício que todos estão tendo para essa greve acontecer, dizer que todos que estão lá em cima, inclusive o Tadeu, eles estão se sacrificando, há uma semana lá, mas ele está empolgadíssimo, viu gente? Não, ele não está mal, está felizão, e eu acho que é um pouco disso, ele está empolgado porque ele sabe que ele está do lado certo, ele sabe que ele está fazendo o seu papel na história, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, todo mundo que está aqui não vai passar batismo, vai fazer alguma coisa pela história, porque está vendo que está errado, está vendo que está muito injusto, subir gente aqui para falar da sua família, para falar que daqui a pouco eu não sei o que eu vou fazer, nem para sobreviver, então é muito sério o que está acontecendo, eu queria deixar o meu apoio a todos vocês, dizer que o movimento ele é muito importante, e ter força, e que lá em Contagem, em Minas, eu sou professora, e uma das coisas mais difíceis na educação, uma das coisas mais difíceis quando a gente faz greve, é angariar a gente, é ter mais gente para poder tornar o movimento mais forte, sempre tem aqui esse pelego que faz raiva na gente, então eu acho que se cada um aqui conseguir trazer um a mais para o movimento, ele fica mais forte, e a gente consegue chegar mais longe. Esse processo de privatização da Petrobras, a maior empresa do Brasil, é um absurdo, é cruel, e a gente precisa parar isso, a gente precisa sobreviver a isso, parar com esse governo fascista, e fazer o nosso papel de cidadão, enquanto família eu venho aqui dizer que os sacrifícios eles vão acontecer, mas que pouco a gente pode sacrificar, que a gente tem força, né, para sacrificar, porque outras gerações virão, e a gente vai deixar um pouquinho do nosso suor, para que eles possam usufruir disso. Muito obrigada pela oportunidade de falar. Muito obrigado, companheira, foi a pessoa mandar aquele beijo para o Tadeu que está lá te ouvindo. Querido o senhor, também a presença do ex-ministro de Igualdade Racial, Edson Santos, presença fundamental, principalmente, em um governo que ataca as minorias. O próximo, o próximo é o companheiro Léo, do MAGRE, dos Atingidos por Barragem, do Movimento dos Atingidos por Barragem, que também ajuda a construir e manter esse acampamento, e está sempre conosco em todas as lutas petroleiras. Seja bem-vindo, companheira. Boa tarde, companheirada, companheiros, companheiros petroleiros, companheiros do campo, companheirada que veio da roça, companheiro da cidade, nós, os Atingidos por Barragens, fomos avisados que os petroleiros iam entrar em greve. E nós dissemos, vocês, vocês vão entrar em greve? Nós respondemos, nós vamos entrar em greve. Nós vamos entrar em greve com vocês. E estamos aqui. E não é fácil, né, companheirada? Não é fácil estar aqui. Mas a gente não escolheu o caminho mais fácil. A gente escolheu o caminho correto, que é o caminho do lado do povo, que é debaixo do sol mesmo. É na luta que a gente se encontra e é muito bom encontrar aqui os companheiros da Casa da Moeda e todos os outros companheiros que sempre estão com nós aqui na luta. Essa luta, companheirada, rapidamente dizer que nós já estamos aqui há pelo menos uma semana acampados aqui na frente da Petrobras. Então, é uma luta nacional na produção, no refiro, mas também aqui na frente do Ediz estamos acampados numa vigília para dar força, para dar solidariedade, a resistência necessária para os companheiros, para os cinco companheiros que estão lá dentro, mas também para todas as bases petroleiras que estão parando e que vão parar. E vão parar, sabe por quê? Porque a água e a energia a água e a energia a água e a energia essa gravitação começando e nós vamos até o fim e até a vitória. A nossa vitória é a vitória do Brasil e a derrota deles. Obrigado, companheiro. Anunciar aqui para os companheiros de Caxias, os petroleiros e petroleiros de Caxias dizem que o ônibus vai sair às 13 horas e 40 minutos da rua ao lado aqui próximo à Catedral entre o edifício sede da empresa e a Catedral. O ônibus para Caxias às 13h40. O próximo companheiro a falar é o presidente do sindicato dos moideiros que chegaram agora a pouco e se somam a essa luta. Depois dele chamar o companheiro Fernando Siqueira que estava por aqui por perto e não estou vendo agora. se aproximem o companheiro. Tem um grito de guerra aqui para mim. Atenção, moradeiro! Tem alguém pensando? Aqui não tem que acesso nem tem porco covardia. Nós somos os trabalhadores da Casa da Moeda na luta do antigo. Obrigado, nosso projeto. Primeiro quero agradecer a oportunidade dos companheiros da Petrobras. Incansáveis companheiros de todas as lutas e podem ter a certeza que a família moedeira que está aqui também dá uma boa tarde aos meus companheiros e companheiras da Casa da Moeda. Estamos às 17h da manhã na luta hoje. Fizemos nossa atividade na porta da Casa da Moeda. Fizemos atividade aqui no museu e temos aqui o prazer de estar junto com os companheiros petroleiros de tantas outras entidades que estão unificadas nessa luta. Primeiro eu queria passar o recado para o meu presidente Sandrão da Central Única dos Trabalhadores junto com Paulo da CTB e várias outras centrais. Nós precisamos unificar o Rio de Janeiro num ato só o Rio de Janeiro. Não vai descarar, não vai descarar, não vai descarar. Cadê o meu Cadê o meu mano? Dá pra ter uma vaca de sua grau? Não vai descarrega, não vai descarrega, não vai descarrega. A gente está perdendo o nosso Brasil. A gente está perdendo o nosso Brasil. A gente está perdendo nossa riqueza. Querem pegar nossa economia. Querem pegar nossa economia. A casa da moeda é o alto da lei. Muito além do dinheiro. Muito além do dinheiro. é mais um ataque à nossa soberania. Alerta! Estão perdendo o nosso Brasil. Alerta! Não lhe queremos de joelhos. Alerta! 1, 2, 3, 1, do Rio de Janeiro! Vamos aqui acelerar. Só lembrando, meu presidente Sandro César, Paulo da Rocinha, de todas as outras centrais, para a gente fazer um grande ato. Rio de Janeiro já é o combustível pela Petrobras, ele é o combustível pela Casa da Moeda, ele é combustível pela Eletrobras, ele é o combustível pelos bancos públicos, ele é o combustível pela CETAI que está na luta, e essa unidade tem que refletir num ato só, junto com os companheiros da barragem, junto com todos os outros companheiros do Estado do Rio de Janeiro que está unificado, porque a Casa da Moeda, a Petrobras, é do povo brasileiro, viva a soberania nacional, viva a Petrobras, viva a Casa da Moeda, viva o povo brasileiro! Obrigado aí, companheiros! Chamar aqui o companheiro Leite para falar em nome da CTB. Boa tarde, companheiros e companheiros desse ato nacional da greve dos petroleros. Antes de mais nada, eu queria trazer uma saltação do nosso presidente estadual da CTB, Paulinho da Rocinha, que estaria aqui, mas que lamentavelmente ontem foi vítima de um assalto por tiros, inclusive está bem o companheiro, mas que hoje não pode estar presente. De toda forma, companheiros e companheiros, nosso país está sob um grande ataque, um desmonte que nós estamos vendo do Estado Nacional. A Petrobras, nossa gloriosa empresa estatal, está sendo fatiada e vendida. E da mesma forma, companheiros e companheiros, a receita é a mesma para as demais estatais, é a mesma para o serviço público, é a mesma para o patrimônio do povo brasileiro. O governo federal e o governo do Bolsonaro anunciou a questão da privatização das mais de 10 empresas estatais e, na prática, sucateia essas empresas e se coloca. Não como resposta a esse movimento de greve que hoje os petroleiros estão fazendo, companheiros da Casa da Moeda estão junto também, várias outras categorias. A categoria dos Correios definiu unificadamente também realizar uma greve a partir do próximo, dia 3 de março e, nesse sentido, companheiros, queremos trazer todo apoio e solidariedade da nossa central, ao CPB, essa greve nas formais dos petroleiros em defesa da Petrobras, em defesa dos petroleiros contra os ataques que o governo Bolsonaro faz a Petrobras e ao patrimônio do nosso país. Um forte abraço do CPB. Obrigado, leite. O próximo é o companheiro Vinícius Assunção, vice-presidente da Contraficult. Boa tarde aos companheiros e companheiros que aqui, em nome da Contrafic, da categoria bancária, fazer uma saudação especial aos companheiros da Casa da Moeda que estão numa luta histórica e, principalmente, aos companheiros petroleiros pela ousadia porque essa greve ela não é somente pelos empregos dos companheiros do Paraná, pelos mil de companheiros que foram anunciando a demissão. Mas eu quero aqui saudar a coragem dessa categoria e da Federação Única dos Petroleiros que saiu numa greve lutando por soberania, lutando por emprego, por um país mais justo. É isso que essa greve é por isso que essa greve não é uma greve só da categoria petroleira. Ela é uma greve da classe trabalhadora brasileira e por isso que nós estamos aqui. Então, muito rapidamente, fazer essa saudação especial em nome da companheira Juvan, da presidenta, da companheira da Contraf, de toda a categoria bancária. E dizer para os companheiros que estão lá no quarto andar, os companheiros são hoje o farão e dizem, mandando um recado com essa ocupação. nós podemos resistir e derrotar esse governo fascista. E é isso que nós vamos fazer. A luta e a vitória. Obrigado. Obrigado, companheiro. Anunciar a chegada de outra caravana dos companheiros da Fafé no Paraná. 25 petroleiros e petroleiras da Fafé no Paraná que estão aqui presentes. E elas se chamarem a essa luta. Saudando a presença do vereador Fernando William, do PDT. Seja bem-vindo, companheiro. O próximo inscrito é Pedro, do PSPU. Companheiros e companheiras, muito boa tarde a todos que estão aqui. Eu, em nome do PSPU, queria chamar vocês a uma reflexão, companheiros. R$ 24,00 é o preço do custo de um botijão de gás produzido pela Petrobras. R$ 1,00 é o preço do... Companheiros e companheiras, R$ 1,00 é o preço do litro do diesel saindo das refinarias da Petrobras. R$ 1,12 é o litro da gasolina saindo das refinarias da Petrobras. O preço que nós pagamos aqui em cada posto de gasolina, em cada botijão de gás, é o nosso suor e o nosso sangue sendo roubado para enriquecer empresários internacionais que esse governo tem garantido. Companheiros e companheiras, a Casa da Moeda e o ataque que os companheiros estão sofrendo, a Petrobras e a demissão dos companheiros da Fafem, todo projeto político que o governo Bolsonaro está implementando é um projeto de vender a nossa alma para enriquecer empresário internacional. Eu lembro, companheiros e companheiras, no momento da eleição do governo Bolsonaro, a tristeza que se abateu em cima da classe trabalhadora brasileira. Muita gente achou que não haveria mais luz. Alô? Alô? Muita gente achou que não haveria... e não haveria mais luz. O Brasil foi feito por frente do brasileiro. O Brasil foi feito por frente do brasileiro. A gente está sofrendo um projeto que é um projeto político internacional de sangrar o povo trabalhador brasileiro. Quem achou que não ia ter luta, eu queria uma salva de palmas de todos nós, a todos os trabalhadores que estão aqui, mesmo com a polícia batendo, mesmo com a polícia matando, mesmo com tudo acontecendo, lutando nos barcos desse governo em nome da classe trabalhadora brasileira. Palmas para nós, agora esse movimento não pode se ficar desse tamanho. Nós precisamos aprender com os nossos erros. Quando fizeram a repalma da Previdência, nós podíamos ter juntado a classe trabalhadora para lutar, e nós não fizemos. Quando venderam a BR distribuidora, nós poderíamos ter juntado a classe trabalhadora para resistir, mas nós não tivemos essa capacidade. Hoje, nesse momento, mais uma vez está colocada a possibilidade do Rio de Janeiro e do Brasil se insturgir contra os desmandos do governo Bolsonaro. Aqui no Rio de Janeiro, a educação já tem movimentação para a greve, os Correios já tem movimentação, os Petroleiros. É importante que a gente fortaleça o ato como companheiro dos sindicatos de Goiadeiros que estão aqui. Para que no Rio de Janeiro a gente mande um recado para o governador, para o prefeito. Vocês são bandidos e nós vamos enfrentar vocês até a última volta de sangue. E nós precisamos também que as centrais sindicais e o conjunto do país parem o país para que a gente acabe com o crime de lhesa pátria que está sendo cometido em todas as estatais, em todas as empresas de Caraminha Pista e para o povo brasileiro. Então, companheiros, que as centrais cheguem numa greve que a gente pare o país e que a gente possa construir um novo projeto de sociedade. Que a gente que traga todas as riquezas do Brasil, do petróleo, do minério, para que seja uma revolução para o povo trabalhador. Chega de acordo com o burguês, chega de acordo com o rito, chega de tentar confiar no Congresso e na eleição. É na rua... Fala pela sua vitória. É na rua que a gente quer dizer que não somos todos, companheiros. Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Pararam de falar, né? Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Para o povo brasileiro! Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Fora. Aости, Bolsonaro! Fora. Fora então... Amém. Amém. Opa, vamos lá. Perdão. É, só avisar um recado aí para os moedeiros, aqueles que vão trabalhar agora às quatro horas da tarde, as mães que estão com os filhos na creche, sairá um ônibus às 14h30, a dois ônibus, aqui da Avenida Chile, debaixo aqui da ponte. É só descer aqui embaixo da Avenida Chile, às 14h30, terá dois ônibus para retornar para Santa Cruz. Grato. E vai ficar mais dois, que aí a gente vai acertar depois do horário, provavelmente, após as 17h. Grato a ele. Obrigado, companheiro. Anunciar a presença do Paulolo, secretário sindical do PP. O John? Companheiro Oswaldo Manesc, da ABI. Também temos presente aqui uma comissão do MPST. Chamar o companheiro Charles da UJS para se manifestar. Charles da UJS. Está por aqui? Companheiro Nascimento do Cidpeta RJ. Companheiro Nascimento do Cidpeta RJ. Opa, o Charles aqui. Companheiros, boa tarde a todos e a todas que estão aqui. Eu sou de jovens que estão aqui há mais de uma semana, junto com o Levante Popular, junto com a Jota de Ubertude, que estão construindo essa ocupação. A gente está aqui abrindo mão de muita coisa, de muito conforto, por compreender que essa luta que está se tratando aqui hoje não é uma luta individual, não é uma luta só por salário, não é uma luta só por corporativista. É uma luta pelo Brasil. Porque a Petrobras é hoje a nossa principal empresa. O petróleo é a nossa principal energia e a gente quer no nosso país nosso principal patrimônio. Enquanto diretor da União Nacional dos Estudantes, queria dizer a importância que se tem a Petrobras para a educação. Nos últimos anos, nós, estudantes, conseguimos o fundo social do pré-sal para a educação. Isso sinalizou para a gente o futuro de muitas conquistas. Mais universidades sendo abertas, mais escolas sendo abertas, mais ônibus, mais merenda na escola. E agora o que fazem ao acabar com a Petrobras é acabar com o investimento público em educação, é acabar com o investimento público em saúde. E tudo faz parte do mesmo pacote golpista, que vem junto com a PEC 55, com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista. Isso afeta diretamente nós, o povo brasileiro. Afeta as mãos provedoras do seu lar, que não têm emprego para poder sustentar os seus filhos. Afeta a juventude, que sem emprego vai trabalhar na informalidade ou é assassinada pelo governo do Estado e pelo governo federal. E é por isso que a gente está aqui nessa ocupação. Vamos seguir resistindo. Estamos em solidariedade aos petroleiros e vamos continuar nessa luta. Porque a luta pela Petrobras é a luta de todo o povo brasileiro, que é a luta pelo nosso patrimônio, pela nossa riqueza, pela nossa soberania, mas acima de tudo, pela dignidade do povo brasileiro. para que ninguém nunca mais venha aqui e faça com o nosso petróleo o que fizeram ao longo da nossa história. Com o nosso ouro, com o nosso pau-brasil, com o nosso café e com a nossa borracha. E é por isso que a gente diz, defender a Petrobras é defender o Brasil. Obrigado, companheiro. Gostaria de chamar aqui a Indianária Siqueira, frente LGBT do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, companheira. Boa tarde a todos. Queria falar que as bilhas, as gays, as travas, sapatão, as putas, estão todos juntos para fazer a revolução. Porque... Porque se os petroleiros param, as putas também param, porque os clientes não estão trabalhando. Então, as putas estão juntas na greve. Os moedeiros também, se eles param, as putas também vão ter que parar, porque não tem cliente hoje. Não tem cliente hoje na sala gay, não tem cliente hoje para as travestis e para as trans na pista. Então, parou a... Geral, agora parou a porra toda mesmo. Parou a porra mesmo. Gente, mas é isso. É um país que está sendo privatizado. Nós temos aí um presidente que fez uma declaração, inclusive, né? Muito tendenciosa e muito ruim contra as pessoas com HIV. As pessoas com HIV se sentindo muito atacadas. Elas são um prejuízo para esse país, quando na realidade não é isso. Nós estamos privatizando também o SUS. A gente não quer a privatização do SUS. Não quer a privatização da educação. Nós queremos uma educação pública de qualidade. Nós queremos SUS público de qualidade. Nós queremos de volta o tratamento para as pessoas com HIV AIDS, como era antes, quando o Brasil era referência em tratamento para HIV AIDS. As pessoas com doenças crônicas, como HIV, câncer, diabetes, estão morrendo e é decretar a morte das pessoas com esse governo atual. Então nós queremos de volta o Ministério da Cultura. Queremos de volta a arte. Queremos fora Regina Duarte. Queremos Regina Duarte fora. E nós também dizemos, eles não, fora Bolsonaro, fora Moro e Mourão. Eles não, fora Bolsonaro, fora Moro e Mourão. Porque as bi, as gays, as deus, as sapatão, estão tudo organizada para fazer a revolução. Nós, putas! E só para lembrar no final, não chamem Bolsonaro de filha da puta. Ele não é nossos filhos. Nós não temos filhos de mais. Também não podem Bolsonaro tomar no cu, porque isso é incentivar o estupro corretivo. Manda ele tomar da polícia, porque tomar no cu é uma delícia. Então não é nosso filha do cunha, ele tem que cair. Esse governo que está aí, fascista, nazista, tem que cair. Não tem mais condições. E é ocupando as ruas com todos. Faz travestis, faz putas com todos os trabalhadores juntos. Porque as putas também são trabalhadores é que a gente vai derrubar esse governo. Muito obrigado. É isso aí companheira, dignidade e respeito acima de tudo. Anunciar a presença da Bete Costa da Federação Nacional do Jornalista. Também a Carmen Pereira, sindicato de jornalistas do município do Rio de Janeiro. Convidar aqui o companheiro Nascimento do Sindicato da RJ. Na sequência, chamar o companheiro Heitor da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios. Daqui a pouco, os petroleiros e petroleiras, a gente convida todos. Daqui a pouco a gente vai fazer um fechamento do ato. Ainda tem algumas discussões. Daqui a pouco a gente vai se posicionar aqui em frente ao frente. A gente vai fazer um vídeo, uma fala, um grande encerramento. Também tem um bloco. O bloco Petrole é Nosso vai tocar. Daqui a pouquinho pra gente. É a terceira saída do bloco. O Petrole é Nosso. Companheiro aqui da RJ Cheveu. Boa tarde aí pra galera. Queria dar um informe aí. Eu sou da base ali do PABG. Aqui na terminal da Baixinha da Navarra. A gente iniciou nosso corte de rendição ontem à noite. Zero hora no turno. Hoje de manhã, mantém cortado o operacional. A orientação do turno é não entrar. A PL cortou também. E os terceiros lados também cortaram. Então ninguém entrou hoje de manhã. Eu queria dar um... fazer um chamado aqui. Eu estou vendo muito petroleiro aqui. Não conheço a maioria. Acho que a gente deveria depois bater um papo, ter uma ideia. Pra ver como a gente vai fazer pra construir essa greve. Porque eu estou vendo que a greve está forte. Só que eu não estou vendo muito assim uma movimentação mais unificada. Acho que a gente tem que nos articular. Ver as bases que estão cortadas. A base nossa ali é um criminal. Não é tão grande, mas dá uma dor de cabeça. Desabastece aqui. Boa parte aqui é do Rio de Janeiro. E eu acredito que cada um aí das suas bases também tem a sua importância. Então acho que a gente tem que aproveitar o momento aí. Tem que estar lá junto aí todo mundo no ato. E trocar uma ideia aí. A não ser que a gente podia se juntar aqui em Macau alguma hora, às 15 horas, sei lá. Pra gente trocar uma ideia. Beleza? Valeu. Obrigado. Vou chamar o Fernando William, vereador do PDT aqui do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos os companheiros. Eu quero dizer que em nome da direção do nosso partido, eu estou aqui para manifestar o nosso integral apoio à luta dos companheiros da Casa da Moeda, à luta dos companheiros da República do Brás. Mas pra que, como tem sido a postura do nosso partido, tentar muito rapidamente fazer uma breve reflexão sobre o que está acontecendo no nosso país. aqui no estado do Rio de Janeiro, grande parte da população está bebendo água podra. E a água podra que a população está bebendo, ela é incentivada, estimulada, exatamente por essa quadrilha que tomou conta da Sendai, pra que a população se volte contra a empresa pública e a empresa pública seja privatizada. E a população está anestesiada. Essa é que é a verdade. Como é que a população não reage, por exemplo, a ter que comprar água pra poder beber, comprar água muitas vezes pra tomar banho? O que que está acontecendo, enfim, com a população brasileira nesse momento em que se entrega como nunca se entregou as nossas riquezas, o nosso patrimônio, as nossas empresas? O que que está acontecendo? Então, nós precisamos, né, botar a cabeça no lugar, botar os pés no pão, saber de que forma nós temos que trabalhar efetivamente dentro de cada uma das categorias, dentro da população mais pobre, especialmente aqueles que sofrem da violência cotidiana, daqueles que querem aplicar a necropolítica em nosso país, e que sabem que só matando cada vez mais os pobres, eles conseguirão impor essa política, que é uma política que só tem nos interesses uma pequeníssima parcela da população. Então, nós temos que ser capazes de, através de companheiros, como os companheiros da Petrobras, da Casa da Moeda, dos Correios, e das compreendas públicas que estão sendo entregues e utilizar toda a população, se possível para uma manifestação de mais curto prazo e trabalhar para uma grande manifestação que dê um baixo nessa população. Eu queria só terminar dizendo o seguinte, eu vejo aqui vários companheiros com a camisa, com a bandeira do Brasil. Vocês sim são brasileiros, vocês sim defendem a nossa pátria, vocês da Petrobras defendem o povo brasileiro e os interesses da nação brasileira. Não aqueles da classe média alta, vagabundos da classe média alta, que a gente sabe bem como historicamente sempre pensaram e vestem a camisa da CBF, uma expulsão corrupta para dizer que representam os interesses da nossa pátria. Nós somos brasileiros, e como dizia o Brin Fala, ou ficaram a pátria livre ou morrer pelo Brasil. O companheiro da UBS que pediu a palavra aqui, o companheiro que representa a UBS, o União Brasileira dos Estudantes e Fundaristas. O União Brasileira dos Estudantes e Fundaristas. O União Brasileira dos Estudantes e Fundaristas. da Saúde, porque a gente sabe que o petróleo é o vetor estratégico para o desenvolvimento nacional. A gente sabe que se há dez anos atrás nosso país ganhava as compras de mais reconhecimento, nosso povo ganhava dignidade, era por causa dessa empresa. Porque ela não só gerava emprego para nossas famílias, gerava renda, entregava a gente na cultura, no lazer. é a grande empresa, é a grande conquista do plano brasileiro. Nós da classe financeira temos consciência disso desde a fundação da empresa. Por isso, a gente sempre esteve diante das lutas, seja na fundação da empresa, nos anos 90, em qualquer momento que teve um momento difícil da Petrobras, a gente esteve junto. A gente sabe o papel estratégico que essa empresa tem. Por isso, a gente sabe que quando uma direção de hoje, esse governo de hoje, não respeita a história do Brasil, não respeita a história da Petrobras, a gente não vai arredar o pé. A gente sabe que a resposta vai ser essa. Isso aqui é um aviso dessa direção para esse governo que estão achando que a gente é covarde, que a gente vai aceitar isso. Demissão em massa, sem acordo coletivo, é irregular. A gente sabe disso. A resposta de irregularidade vai ser greve. A gente está tendo aqui como que é um basta. A gente não aceita mais. Por isso, a gente está sempre juntos. É a união da classe estudantil com a classe trabalhadora. Muito obrigado. Obrigado, companheiros. Importante da juventude dos estudantes do Estado. Queria chamar aqui o Torúcio, companheiros. O companheiro Paulão dos inscritos aqui, o último dos inscritos. O companheiro Paulão do Metalúrgico de São Paulo. Bom dia, companheiros e companheiras. Obrigado. Eu sou dos Metalúrgicos do ABC, vice-presidente, presidente da Confederação Nacional de Metalúrgicos. E essa greve dos petroleiros é de todos nós. Por isso que nós já realizamos atos com os Metalúrgicos no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina hoje. Estamos aqui hoje com o companheiro Edson, companheiro Jardim, representando os Metalúrgicos aqui do Estado. Nós começamos a nossa campanha salarial. E uma das pautas será esta greve. Porque esta greve aqui não diz respeito só às demissões que eles fizeram no Paraná. Mas todo o ataque que a Petrobras vem sofrendo. A destruição da nossa soberania através da Petrobras. Um gigantesco massacre ao setor naval que dependia diretamente da Petrobras. Então nós estamos juntos nessa luta. Por que não dizer do preço do combustível que eles colocam que nós temos que lutar também para reduzir. E quem melhor conhece isso são os companheiros e companheiras petroleiras e petroleiros. Por isso que nós estamos aqui, juntos nessa solidariedade. E essa luta é nossa. E nós vamos buscar isso até a vitória. E também como secretário sindical nacional do Partido dos Trabalhadores, não estamos organizando só os metalúrgicos. Mas todos os ramos desse país. A educação é importante estar junto. Os químicos, metalúrgicos, tudo quanto é ramo. Nesse país, como foi dito aqui, os companheiros da Casa da Moeda, na data breve que estava em greve. Então nós começamos voando, fazendo luta. E não pararemos. Porque a única resposta que esse governo fascista merece é a nossa luta. Através da greve e daquilo que foi necessário. Um abraço para os companheiros e minhas companheiras. Toda solidariedade a vocês. Obrigado, companheiro. Companheiro, chegou no final das nossas inscrições. Um ato vitorioso, exitoso. Parabéns a todos os companheiros que chegaram até aqui, que se manifestaram, que se solidarizaram a essa luta. Eu quero chamar, por último, para finalizar, para fazer um grande encerramento deste ato, o meu grande camarada, Simão Zanardi. Boa tarde a todos e a todas. Hoje é um dia histórico na luta da classe trabalhadora do Brasil, de todos os petroleiros em greve neste país, lutando por uma casa que a gente acredita que é justa, que é o nosso acordo coletivo. A nossa luta também se retrata contra um ataque direto do governo Bolsonaro às estatais e, principalmente, à nossa empresa, a empresa do povo brasileiro, que é a Petrobras. Neste momento, os petroleiros de todo o país estão em greve, porque a CNP entrou na greve e, junto com a FUP e todos os sindicatos, os petroleiros estão em luta neste país. E, por isso, nós temos que, cada vez mais, criar unidade para fortalecer a classe trabalhadora. Assim como o meu companheiro metalúrgico Paulão disse aqui, está chegando a hora da classe trabalhadora mostrar que está de pé. O Guedes disse lá em Davos que pode vender a Petrobras, pode vender a Banco do Brasil, pode vender a Datapraz e pode vender tudo, porque os brasileiros não vão se preocupar com isso. E nós estamos aqui falando, não só para o Brasil, mas para os investidores extranjeros, que vai ter ainda muita luta neste país, companheiros. Vai ter muita luta aqui. Não vão levar de graça. E, companheiros, a gente queria muito a presença do nosso ex-presidente aqui. Ontem, porém, esse acampamento que está aqui, ele foi cercado pela polícia. Quando ele queria estar aqui, assim como nós visitamos ele, ele queria fazer uma visita aí para acompanhar. Porém, ontem à noite, a Polícia Militar do governo Lídio cercou o nosso acampamento do lado e do outro e confirmou todo mundo do lado de dentro. E aí ficou a ex-presidente de pessoas. O GF, que é o governo presidente, apesar de ele querer estar aqui, disse que não poderia estar por conta do risco que existe aqui no Rio de Janeiro por causa do queiroz dos três milicianos, que ainda está a pouco. Então, neste momento, ele não vem em local aberto. Não pode ir em local fechado. E nós não temos a segurança do governador para proteger aqui. mas a razão desse acampamento e uma das razões desse ato é a nossa greve. E tem cinco companheiros que estão aqui prontos para negociar com a Petrobras. E a Petrobras já tentou tirar ele por métodos não convencionais, arrastando pelo caderno e ele tinha vestido. Entrou com o interdito produtório, perdeu. Entrou com o mandato de segurança no PRD e a desembargadora falou que eles estão aqui aguardando a negociação. E, por isso, para dar resistência, a gente queria chamar todos os companheiros no enterramento desse ato para dar uma boa tarde aos companheiros que estão lá dentro. Então, eu ia pedir a vocês, para a imprensa poder registrar esse momento, que viessem agora para trás desse menor palanque do mundo, para a gente poder fazer uma boa tarde aos companheiros que estão retidos aqui esperando a negociação. Vamos lá para a gente fazer uma foto. Os companheiros que estão com as bandeiras também vêm para cá. Cada organização tem sua bandeira. Cada sindicato também tem sua bandeira. E a gente agora vai dar uma boa tarde. Olha aqui para trás e deixa a imprensa. Aqui é, gente. A foto é dos companheiros de luta. Quem está aqui está em greve. Está em luta hoje no país. Então, a ideia é a gente vai falando o nome e nós vamos dar cinco boa tarde aí aos companheiros. São oito dias de ocupação. Eles só estão comendo a partir de segunda-feira que começaram a fazer refeição. Então, vamos nós. Preparados? É boa tarde, hein? Não é bom dia, não, hein? Vamos lá. Ademir! Boa tarde! Silva! Boa tarde! Tadeu! Boa tarde! Boa tarde! Cibene! Boa tarde! Boa tarde! Tadeu de Bacelar! Boa tarde! 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 E descender a Transpetro, e descender as usinas termoelétricas, e descender a Fastei, a Aleucária. Uma boa tarde a todos e um bom retorno e a luta continua. Fique agora com o doco, o petróleo é nosso. Pessoal, vem, junta aqui atrás pessoal, vamos dar um recado aqui pro Castelo Branco, pra gente poder mostrar pra ele, que nós não estamos de brincadeira aqui nessa história não, junta aí, vai ficar ao redor aqui, vira pra lá pra gente gravar um vídeo olhando pra lá. Pessoal, chega aí, vamos aqui atrás ó, o pessoal vai ter 50 aí galera. Quero os companheiros da Casa da Moeda aí, estão do lado. Não, só no final. Deixa eu ver isso lá. E a gente vai falar também. Só puxa aqui rapinho, é que a bandeira tá na frente, na minha frente. Atenção, Castelo Branco, atenção, gestão bolsonarista da Petrobras, os petroleiros não estão de brincadeira, a gente quer respeito. Esse momento que os petroleiros estão em greve, daqui a pouco começa a parar o Brasil. Essa noite, essa noite, essa noite, essa noite, as plataformas do pré-sal começaram a entregar as produções, daqui a pouco vai começar a parar todas as plataformas do Brasil. A gente só quer respeito, respeito na Fafem, respeito aos petroleiros, aos moedeiros, respeito a todas as categorias de trabalhadores desse país, que hoje são tratadas com desrespeito e com miséria. Vocês não têm respeito pela gente. E a gente quer o que, pessoal? Respeito! A gente quer que abra a mesa de negociação. Não a demissão da Fafem, não o fechamento da Fafem, pela negociação do nosso acordo coletivo. Nós estamos aqui prontamente. A gente quer que abra a mesa de negociação. Não a demissão da Fafem, não o fechamento da Fafem, não o fechamento da Fafem, não o fechamento da Fafem. Não a demissão da Fafem, não o fechamento da Fafem, não o fechamento da Fafem, não o fechamento da Fafem. Não a demissão da Fafem, não o fechamento da Fafem 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 da F a fábrica lá de Laranjeira e Oracaju, a fábrica lá em Camaçari e lá no Paraná. Então, companheiros, vamos lutar, vamos se organizar e vamos se unir com todas as categorias, com o movimento social. O objetivo é permanecer aqui com o máximo de companheiros para a gente dar um recado. Agora, nós agora, é, testemunhamos o fato que a empresa proibiu, até o deputado federal entrou na empresa, foi tudo barrado.